Música Fala pessoal do canal do Zé Luiz São Paulo Carvalho Eu estou hoje aqui no Colégio Marfante, Pequeno Príncipe Onde eu fiz 4 apresentações, 4 shows espetaculares E eu quero que vocês curtam um pouquinho da emoção que foi estar aqui Comemorando já a semana das crianças, né? Fica então com imagens, curte, comenta, compartilha E aproveita cada pedacinho desse meu novo show Inclusive aqui atrás eu estou com o meu novo cenário Repaginado para esse novo semestre E o repertório também atualizado com números incríveis Você que acompanha meu trabalho, fica ligado nas redes sociais também Para sempre estar vendo as atualizações do Zé Luiz São Paulo Carvalho Eu muito obrigado a você que acompanha esse canal Curte, comenta, compartilha aí Tamo junto galera, valeu E dos artistas E dos artistas Paulo Paulo Carvalho Carvalho Aê Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 É ótimo, perfeito. Contratem também o Paulo Carvalho. Vocês não vão se arrepender.